Olá pessoal, naquilo Manicost e estamos aqui para mais um vídeo de Mestres Pokémon e Maltinhas. Estamos aqui no Pokémon Sword e vamos começar já hoje com as capturas. Bem, por onde é que eu vou? Vamos até aqui, a Bridgefield, onde tem a Nursery. E o que é que vamos fazer? Breeding. Começamos logo da melhor maneira, não é? Eu não sei se tinha aqui algum Wobbafet, só naquela. É provável que não tenha algum Wobbafet aqui. Ou se calhar até é provável que o tenha. Então vamos, vou ver se arranja aqui um Wobbafet. Deixa eu ver. Ora, aqui não. Wobbafet, não. 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 Tem aqui, pronto. Pronto. Pega-me neste Wobbafet aqui. Tanto faz, ok? Mas, calma, calma, calma que não é tudo, ok? Para tirar o Why Not, o Wobbafet tem que estar a segurar um Lex Incense. Vocês estão a ver aí em baixo tudo o que é preciso. Mas, não sei se é aqui. Se não tiver, vou ter que ir comprar. Não me parece que eu tenha, pai, não? Eu não sei se... Eu não sei onde é que se vai buscar o Gincenso aqui. Não sei onde é que eles andam. Ou será aqui? Não, aqui também não é. Isto está por ordem alfabética, não está? By name. Não sei se estava. F. Aqui não tenho. É o problema que eu não tenha. Na verdade. L. L. Não. Nada do vídeo que eu tenha, não é? By name. Deixa eu ver. Aqui também não. Já. Bem, vamos ter que ir comprar. Onde é que se compra isso? Vamos aqui. É rápido. Isto também não... Não vai demorar muito, suponho. Aqui. Em Stone Side. Vamos até Stone Side. E... Tirar a bicicleta, senão... E é num destes mercados. Agora, no qual... Ardeu. Não és tu? Não, uma bicicleta? A sério que eu acho que eles davam uma bicicleta? Uma bicicleta? Não. Oh! Mano! Eu não sabia disto. What the hell? Olha. O que mais é que tens? DNA Splicers. Ah... É os itens de fusões. O que é isso, velho? Era Mentorbe. E agora vai-me dar a Lustrous? Não? Irá. E a Greaseous? Será? E o que mais é que me vai dar? A Rainbow... Não sei o que. Reveal Glass? Reveal Glass... Ah... Caraças, velho. Zygarde Cube. Não, pera. Charcoal... Yesterday's Bargain. Quick Law. E a next... Cracked Pot. Ok. E tu? Eu já era neste mercado? A cidade não era só isto, pai, não? Claramente não era só isto. Deve ter mais mercados para aqui, não é? Suponho. Assim, para aqui não deve ter, mas deve ter mais... Ah, não é nada aqui, é em... Hullbury. Fogo. Caraças, eu sabia que tinha mercados, vamos saber aonde. É em Hullbury. É aqui nesta, não é? É... Deve ser ali na... É ainda em Sense Merchants. É neste parquinho aqui. Aqui, não é? Preciso do Lax. Pronto, é o Lax Incense, não é? Pronto, 5 mil paus. Pronto, isto para quê? Vamos voar até à Nursery. Aqui, aqui. Não fica muito longe. Porque se eu não dar o Bredding com o Lax Incense, ele sai um Boba Fett. Não sei se vocês sabiam, mas... Mas bem. É aqui. Deve estar em último, suponho. Só o Itens Fogo. Lax Incense. Vamos dar Give ao Boba Fett. Boa. E demos aqui isto também. Provelo Glass, Igard Cube. Pronto, deu-nos aí um monte de cenas jogais. Mas foi bom eu ter ido ali até. Pronto, agora vamos aqui. How can I help you? Quero deixar um Pokémon. Eu vou deixar então aqui o Boba Fett. Select. Pega. Tá? Pronto, é hora. Esperamos pelo ovo. Não é? Que será um ovo de Why Not, supostamente. Então, é isso. Opa. Sim. E pronto, e em princípio... Tá feito. Agora. Quero Take My Pokémon Back. O Boba Fett. Para a Box. Tá? Pronto. Pronto, supostamente está feito. Agora é só andar aí... Vamos-nos pôr só na Box Certa. Pronto. A Box Certa não é esta. A Box Certa é onde está o outro... O Pokémon que eu deixei. Estava aonde? Qual foi o Pokémon que eu deixei? Nem sei. Era o Corva Knight. O Corva Knight está numa Box. E era o... O Vs. É este, não é? Pronto. Põe-te aqui então. Tá? Pronto. Agora, vamos lá e coludir a Sov. Opa, ecoludeu? Vamos lá ver se resultou. Podia ter feito isto no Brilliant Diamond, mas no Brilliant Diamond dá trabalho. Até porque o Boba Fett no Brilliant Diamond apanha-se-as-quê com um Poké-Radar. Pronto. Why Not capturada. Adicionada a Poké-Dex, no caso, porque eu não capturei ninguém. Pronto. Muito bem. Tá feito. Pronto. Metemos agora no sítio certo na Box. Tá? Vamos aqui. Colocar o Why Not na Box. Dá cá o Off-Sagun. E, claro. Dá cá. Mete na Box certa. E tá feito. Pronto. Mudemos o jogo e vamos para o próximo. Bem, cá estamos nós do Scarlet. Pokémon Scarlet. Desta vez vamos até a Glaceá do Mountain. Estamos aqui na Glaceá do Mountain, então. Para capturar o Snorrent e o Glilly, não é? São os dois, na verdade. Portanto, vamos tentar encontrar aqui alguma coisa. Algum Snorrent, algum... Ah, isto é um Golurk, não é? Ou um Bronzong. É um Bronzong. Tentar encontrar aqui algum Snorrent. Eu já vi vários, não é? Mas já sabem como é que é. Quando eu ando à procura deles, eles não aparecem. Bem. Ok, aparecem sim. E tem ali Frozless. Mas eu queria o Glilly, não queria o Frozless. Pronto. Um Snorrent. Pronto, tem um Snorrent. Já se bem. Tem aqui um. Tenho Quicks. Tenho. Bora, Quick Ball. Frozless, para já. Não quero, não é? Quero antes o... O Glilly, claro. O Frozless é só da quarta geração. Ainda vamos na terceira. Pronto, Snorrent. Bomba. Capturado. Bora lá. Atrás do Glilly agora. Que vai ser complicada, não vai? Bem, o Glilly é mais para o norte. Suponho que é isso. Então vamos lá, não é? Tentar capturar... Ui, sobe, sobe, sobe. Maluco. Tentar capturar um Glilly. Não queria estar a incluir um Snorrent. Até porque se há Glilly's... A ideia da série é apanhar o Glilly diretamente. Checker Iorgonals. Madis. Quero Glilly's. Porque tenho um Frozless aqui e não tenho um Glilly. Eu depois vou andar à procura deste Frozless e não vai aparecer. Já sei que é assim que funciona o jogo. Olha um Glilly. É assim, isto é meio meio. Isto é Norte Província Glaciado Mountain. Não, eu vou considerar Glaciado Mountain, não é mesmo? O que dizem? Eu acho que... Eu acho que sim. Mas era tipo na fronteira. É ali mesmo... É que já apareceu Norte Província Eorgonals. Isto ainda é Glaciado Mountain. É tipo a parte de baixo, não é? Pronto. Glilly capturado. Isto é o que importa, no fim das contas. Mas pronto. Feito. Cá estamos nós do Legends Arceas para os nossos próximos três Pokémon, na verdade, não é? Se eu não me engano, fica aqui nas Cobalt Coastlands. Os três. O primeiro é o Seville, claro. Os Seville aparecem aqui aos montes. Aliás, os três aparecem aqui aos montes. Pelo menos já apareciam. Quando eu não estava à procura deles. Vamos ver como é que corre agora. Portanto, o Seville é na Ginkgo Landing. Portanto, vamos marcar aqui Ginkgo Landing. É já aqui em frente mesmo. O que está a fazer aquele maluco ali? Pronto, preciso de um Seville. Aquele Walreina não conta, supostamente acho que não é aquele. Não, não é aquele. O que eu tenho aqui. Portanto, Ginkgo Landing é em Seville. Aqui. Porra. Anda lá. Para, Ginkgo Landing. Apenha aí. Boa. Pronto, Seville capturado. Calma. Seville capturado. Tá, agora vamos auxiliar o... Aqui é... No, 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 no... I'llap Seashore. Ali atrás. Ai, eu venho. Ok. Não se está aqui é porque é verdade, ok? Bora. É porque o sitio onde se apanha é ali. É confiar. Sobe, Sneezler. Antes que te apanhem. Ok. Bora. Olha quantos grau-litos aqui. Surreal. Vocês lembram, Seville? Quando estava à procura dele... Tive pequena dificuldade. Portanto, cá estamos nós. Olá, amigo. Boa, capturei. Foi Thunder. Óbvio, vai aparecer primeiro o Walrein. E depois... O Seville e eu. Só para me contrariar. É óbvio. Oh, porra. Estou a atacar porquê? Está tranquilo. Nice beam. Foi bom. Pokéball. Por favor. Elb. Enraged. Olha aí, bro. Olha aí, bro. É que eu não tenho melhores que isto. Ah, não é lá. Por favor. Mais. Boa. Aí está. Muito bem. Pronto. Ainda fiz 80 pontos aqui, ah? Vamos return to the village. Para manter o ponto de base lá. E é isso. Agora faltam 3 Pokémon completamente complicados. Por um motivo muito específico. A chance é muito baixa. Mas já vos explico melhor. Acá estamos nós do Brilliant Diamond e maldinha. Aqui é simples. Estão no map. Vamos até a rota. 219. Só preciso saber qual é agora. 15. É 19, não é? É. É que dá na 19 e na 21. 17. Qual é de 19, bro? 18. Porra, 19 tem que ser aqui uma secundária. E também. E 22. E 23. E 24. E 15. Esta é 10. E há. 212. E 13. Qual é de 19? Deve ser esta. 20. 19 é aqui. Sanctum. Sanctum. Boa. Olha. Sanctum. E pronto. Agora sim. Complicadíssimo. Rota de 219. Temos que pegar aqui na nossa Super Rod. E tentar dar a sorte com os nossos 15% de chance. De apanhar. 3. Clamperls. 1 já está. 1 já está. Não está nada. Zé. Não apanhas a carroça à fronte dos bois. Não está nada. Falso swipe. Isso. Pronto. E agora. Pokébola. Bom. Tenho que apanhar 3. Um para ficar. Um para evoluir para. Clamperl. Para Huntail. E o outro para Garebis. Certo? Ai. Mas é por troca. Oh shit. Bem. Vamos apanhá-los na mesma. E depois eu vejo o que é que eu posso fazer. Puta-se. Oh. Dois seguidos. O que é isso? Eu vou ver se arranjo aqui alguém. Que me troque. Senão vou ter que ir ao Pokémon Home. Fazer a mesma. Pontochada. Não é? Mas o filho. Vai ser Huntail por Garebis. E Garebis por Huntail. E vamos andar nisto com essa certeza. Não é? Bem. Vamos tentar capturar na mesma. Não interessa. A minha função está aí. Bom crítico. Ok. Independentemente. Eu não estava à espera que fosse por troca, velho. Máximo dos máximos. Um para macho, um fêmea. Não estava bem mesmo à espera. Fogo. Não estava preparada. Não era à espera. Não estava preparado para isto. E o terceiro Clampearl. Está aí. Cara, se eu fiz cinco pescas. Três Clampearls, mano. E dois Gerardoss. Bem, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ter que trocar pelo Home. Eu vi aqui muita malta interessada em Furfroze. Não sei porquê. Mas, é pá. Vou tentar. Trocar. Vou aqui ao Pokémon Go. Transferir alguns. E. E pá. E é o que é, não é? Fazer o quê? Eu tenho três Clampearls. Pronto. Nice. Pum. Para transferir os meus Furfroze. Se não der. Amigos. É o que é. Bem, estamos aqui de volta. Primeiro vamos tratar de negócios. Que é, na verdade. Ver se eu tenho. Os itens necessários. Para evoluir. O que eu preciso. Deep Sea Tooth. Tenho. Isto é para evoluir para Huntale. E o Deep Sea Scale. Não tenho, não é? Onde é que eu encontro Deep Sea Scales? Ou eu devo ter algum Pokémon aí que não devia? Não devo? Quem é que tem o Deep Sea? Eu devo ter aqui em algum Pokémon um item que eu não devia, não é? Never Meltai, senão... Tenho que ver os Eld Items. Não, quero ver Eld Items. É. Enfim, com uma Pérola. Está aqui. E há... Bag. Ok, ao menos conseguias. Tá. Pô. Que susto, pá. Pronto, agora vamos pôr os Clampurls. Este fica. Vai este. E este. Tá. Agora. Vamos colocar-lhes o Deep Sea Scale a um. Sim, quero trocar. E o Deep Sea Tooth a outro. Give. A este. Pronto. Pronto, e agora é tentar encontrar alguém para eu dar troca. Alguém conhecido. No caso, senão não vou ficar com essa porcaria. Vamos só tentar sair daqui. Espera. Go Up. Vamos lá. Bem, Pokémon Home, malta. Não vou arranjar ninguém para trocar hoje. No próximo episódio fazemos o especial 11 Pokémon de uma vez ou 10. Não é? E fica assim. Hoje foram... Pouquinhos, até não foram? Era para ser 9, foram 6. Não, na verdade foram 7. Foram 9 da minha, mano. Na verdade. Porque eu fiz os preparativos todos para os evoluir. Não é? Bem. Vamos começar pelo... Sword, não é? Onde colocamos então o Why Not. Espera aí. Eu tenho aqui que tirar o Forfro daqui. E... Estes... Mete para aí. Tá. Eu preciso tirar aqui o Forfro que está no lugar do Spinda. Tenho certeza que veio... Vamos por aqui. Também. O Forfro. Agora. Aqui. Vamos até aqui. A seguir ao Absolvem então o Why Not. Porra, não. 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 Isso. É aqui. Ah! Estou perdido. Fogo. Graças. Aqui. Porra. Why Not. Pronto. Quit e save. Mano. Bem. A seguir vamos até ao... Scarlet. Não é? Onde capturamos 2 Pokémon. O Snorrent. E o Glalie. Pararapapapapam. O Snorrent. E o Glalie. Aqui estão eles. Pumba. Quit e save. A seguir. Ah... Vamos até ao Legends Arceus. Onde capturamos 3 Pokémon. Da mesma linha evolutiva. Não é? Deixa-me vir até às Pastures. Aqui. O Sphil. O Sileo. E o Walrein. Bom vá. Quit e save. E para terminar. Vamos aqui até ao Brilliant Diamond. Onde vamos colocar um Clown Pearl. Não é? Até porque só dá para colocar um. Porque os outros estão na minha parte. Colocamos o Clown Pearl. Só. E... Damos quit e save também. No próximo episódio. Começamos logo. Pelo Huntail. E pelo Gore Abyss. E capturamos os outros. Oito que já estavam planeados. Não é? Eu já vos mostro. Pronto. Ok. Já vos mostro. Não é aqui. Aqui. Pronto. Vamos até Owen. Já está quase. Já dá para ver o final. Pronto. Então. Hoje foi o Why Not. Snorrent. Glaelis. Seal. Cileo. Walrein. Clown Pearl. Próximo episódio. Começamos logo. Por Huntail. Agora é bis. Relicant. Love Disc. Bagan. Shelgon. Salamence. Beldam. Meatang. Metagross. Pronto. Vai ser isto. No próximo episódio. Sem falta. Depois. Passamos para os lendários. Onde temos Regirock. Regice. Registeel. Talvez eu meto a láteos e o láteos no mesmo. E fazemos 5. Mas depois temos Kyogre. Groudon. E Rikwaza. E Jirashi. E o Dioxys. Pronto. Jirashi e Dioxys em princípio ficam no mesmo. Que chega bem. Então é isso. Malta. Fiquem bem. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.